Na madrugada, eu mando mensagem pra você, amor Mando, mando mensagem, eu mando tanta mensagem E você não responde, amor, o que que aconteceu Eu fico aqui esperando as suas mensagens Você não manda não, você não responde as minhas mensagens Eu não sei o que aconteceu, parece que tá com raiva de mim Meu amor, eu te amo a toda minha vida, todo meu coração Toda minha vida, amor, eu te amo o tanto Que você não imagina o tanto que eu te amo Meu amor, cadê você, amor? Estou aqui e te esperando Você chegar, meu amor